E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje tá monstro galera, olha isso, a única lendária que estava faltando, nós vamos comprar ela agora. Olha isso aqui galera, moleque vamos gastar 40k de ouro, estamos com o ouro sobrando e vamos arrebentar aqui, vamos comprar logo galera, olha isso, comprei todas as lendárias do jogo, ganhei todas as lendárias do jogo, top demais, mas vamos lá, vamos ver aqui nosso deckzinho aqui ó, vou fazer o seguinte galera com vocês, eu vou lá no principal aqui, vamos ver o deck do 1, Deck, esse daqui eu não vou conseguir ganhar com esse deck galera, vamos lá, vou pegar um deck de um cara aqui desse, ó, esse daqui também não curti muito, só tenho coisa pra chegar na torre lá, vamos ver se aqui também não, vou copiar o deck dele, o que tiver com cemitério aqui que eu gostar, eu vou tá pegando aqui pra gente jogar um desafio aí galera, vamos ver se o tubarão vai mandar bem, vamos aqui nesse 6 aqui pra ver, não tem cemitério, E agora galera, vamos ver o 7, também não tem cemitério, vamos ver o 8 aqui ó, também não tem, ih opa, tá difícil, tá complicado, opa, olha esse daqui galera, vou copiar esse deck aqui, vou copiar esse deck, fornalha, bola de fogo, vamos lá, vamos copiar aqui no 1 aqui, nem sei qual era o deck que tava no 1, se eu não lembro de cabeça, já era, deu ruim, Então galera, mas antes, quero vir aqui ó, mostrar pra vocês aqui, esse daí é o novo clã, que eu tô fazendo parte aí, entendeu, é um clã empresa, é aquele antigo evento que tinha né, da Golden Cup, Que era eventos de clã, e eu faço parte, nós fundamos esse clã aqui, pra representar a empresa, entendeu, vai tá trazendo vários eventos pra vocês aí, vocês ficam ligados, o site vai tá aqui embaixo, na descrição do vídeo, Vou tá colocando os clãs, as tags, a quantidade de troféu, pra vocês nem poder fazer parte, fazer parte da família né galera, e vai ter de tudo nesse site, Nós vamos vender, é, coisa a respeito de jogos, camisa, caneca, é, gift card, eventos, vamos fazer vários eventos aí, vai ser top, vai ser massa galera, então esse projeto aqui, eu conto com a ajuda de vocês aí, e sai divulgando pra todo mundo, entendeu, não, mas vamos ao que interessa aqui galera, vamos fazer uma batalhazinha aqui ó, no desafio clássico, e vamos ver se vai ser top, vamos lá galera, olha isso ó, achamos um camarada aí, Rafael GB, tô jogando aqui pelo PC, vamos ver onde a fornalha vai, acho que a fornalha vai aqui na Neyuka né galera, daquele deckzinho ali, olha lá, vamos botar a fornalha pro lado de cá, pra destacar dele lá, hoje eu demorei a jogar, ele ainda vai acertar a minha fornalha ali, mas tá maneiro, de boa, e agora, o que a gente faz aqui? Não sei, sei lá, vamos jogar com o Mega Servo aqui, vamos ver o que vai acontecer, vamos botar o nosso... Ih rapá! Que que é isso? Vamos jogar lá o... O coisa lá e vamos que vamos, já chegamos lá com tudo lá, que ele jogou a parada toda lá, demos um dano maneiro ali, joga um zapzinho ali, show, é moleque, Vamos botar essa fornalha do lado de cá, tá praticamente empatada aí a parada, explode ele, show, vamos jogar uma Mega Servo aqui, joguei longe lá e tá vindo com tudo ali, ó, tá vendo? Complicou galera, complicou, não tô sabendo jogar com esse deck aqui, nem faço ideia, nunca joguei com... com esse deck de... É, vamos jogar uma... uma bola de fuga ali pra ver qual é? Vamos lá, vamos ver se dá uma destruição, conseguimos destruir ali, show, tem duas pessoas assistindo a gente, é um deck meio que estranho, já tirou bastante vida da nossa torre aqui galera, mas vamos que vamos, vamos botar nosso gigante aqui logo, cadê? Vamos ver, vamos botar nosso gigante aqui e vamos jogar um Mega Servo ali nele ali, vamos jogar um Mega Servo ali nele ali, show, tem arqueirinha ali, já jogou a bola de fogo né galera, vamos jogar a arqueirinha ali por trás do... Daquele lançador, rapaz, chegamos na torre ali, mas ele já vim com tudo né, hum, Mega Servo tomou porrada da torre? Não, não tomou porrada da torre, ainda conseguimos defender legal ali, show, show de bola, vou jogar um zapzinho ali ó, vamos jogar nossa fornalha aqui ó, do lado de cá galera, jogar a fornalha do lado de cá, ele deve vir com aquele... Vamos lá, ele deve vir com aquele foguetaço ali ó, quer ver? Pode ter certeza que ele vai fazer isso, mas vamos que vamos, vamos jogar nosso servinho aqui ó, tomara que ele jogue a bola de fogo lá, vamos jogar a arqueira aqui, vamos ver o que ele vai fazer, jogou o foguete, então vamos jogar lá o nosso... Vamos invadir com tudo ali ó, hum, jogou, ah, dei mole ali ó, jogar a bola de fogo lá e vamos ver qual vai ser, é moleque, vamos ver qual vai ser, isso aí ó, chegou na torre, vamos dar um zapzinho na torre, top, jogar a bolinha de fogo ali, ele jogou a cabaninha ali na hora galera, ah moleque, vamos, tomara que ele não tenha foguete ali, se ele tiver foguete ali já era, se ele tiver o foguete ele leva a nossa torre, 3 segundos galera, jogou o foguete, até que vai acabar? Ah, moleque, foi mito, essa batalha foi épica, muito top, no finalzinho ali ele não conseguiu, galera, show de bola, vou treinar com esse deck aqui, vocês viram, caraca, muito top mesmo, cara, gostei demais, eu espero que vocês também tenham gostado, agora eu tenho todas as lendárias do jogo, e vamos ver aqui ó galera, não falta nada, tenho todas as cartas do jogo, muito show, eu espero que vocês tenham gostado, valeu, tamo junto, abração, fui! Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, quem gostou deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, se não for inscrito do canal se inscreva, tamo junto, abração, fui!